E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarronline.net E uma pergunta que me veio à cabeça, que é o seguinte Quando é que o iniciante vai obter resultados práticos na guitarra? Eu tô no meu segundo dia de estudar de verdade guitarra como iniciante Porque eu inverti as cordas dessa guitarra, eu tô tocando como canhoto Então, tô começando do zero Ontem eu pratiquei palhetada alternada Olha como já tá saindo E pratiquei batida E pratiquei o famoso 1, 2, 3, 4 Opa E pratiquei algumas músicas também, né? Ou seja, com dois dias já tô obtendo resultado Como? É o seguinte É persistência e estudar aquilo que gera resultado Percebam que antes de dois dias atrás Eu não tinha parado pra colocar na minha cabeça Não, eu vou tocar como canhoto Vou iniciar os estudos novamente da guitarra Porque eu tô iniciando tudo Tudo bem, Daniel Tu já sabes um monte de coisa Tu és professor Tu tens um curso Já tocou Já tem mais de 20 anos de experiência Lá, 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 lá Tá? Mas quando eu inverti isso aqui Mudou completamente a minha visão do instrumento Porque eu sei que aqui tem um A Tá, mas o meu dedo A minha mão direita não sabe ainda Então é um novo começo, né? Não é nem um recomeço É um novo começo Porque eu tô aprendendo o B a B da guitarra Tudo de novo A minha mão esquerda Não tem ainda coordenação direitinho Pra fazer as batidas E nem mesmo pra palhetar direitinho Vocês viram que eu fui fazer um, dois, três, quatro Não tava rolando ainda Então assim, ó Eu já juntei dois exercícios Que tem dentro do curso de guitarronline.net O link tá aqui na descrição Pra quem quiser se tornar meu aluno E obter suporte diário Pra poder avançar nos estudos Mas eu pratiquei exatamente um, dois, três, quatro Aquela coisa simples mesmo, né? Com o metrônomo Tec, 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 tec Pratiquei batida Com o metrônomo E pratiquei alguns acordes já Os acordes mais básicos e tal E aí eu tentei tocar a música do Pink Floyd We sure hear Aí, ó Tá devagar ainda, né? Mas já tá Saindo um sonzinho já, ó Não tá igual com o da minha outra mão, óbvio Porque tem dois dias Dois dias que eu tô treinando Só dois dias Ou seja Comecei É o primeiro passo Aí eu tô sentindo a minha dificuldade A dor Dói o dedo E dá vontade de desistir logo Porque cansa o dedo Cansa o ombro Aqui Cansa bastante aqui Essa região E aqui Cansa muito essa parte aqui Dói bastante Então O conselho é o quê? Dá uma alongada Treina uns dez minutinhos Para Alonga aqui O braço Faz esse alongamentozinho básico Aqui também Puxa aqui, ó E repete o mesmo processo Para os dois braços E tal E aí depois Descansa Dois, três minutinhos Sei lá E volta de novo E isso tu vai gastar Uma hora por dia Ou seja Eu estudei uma hora Ontem E estudei Agora pela manhã Mais ou menos Também Uns 40 50 minutos E já tá tendo Resultado Tá aqui Eu não tô mentindo Pra vocês, né Porque Eu tô estudando aquilo Que gera resultado Os acordes Coordenação motora E fortalecimento dos dedos Ganhando independência dos dedos Já tá começando A criar calo Aqui nessa outra mão Ou seja Existe Um caminho Que não é fácil Tá Não é fácil Porque depende muito daqui E muita gente Tem a grandiosíssima Dificuldade De dominar a mente Pra poder Executar algo Pra realizar o seu sonho Então Tu queres realizar teu sonho Primeiro Conta comigo Pra eu te ajudar Tem o meu curso De guitarronline.net O link tá na descrição Que eu acompanho Meus alunos Via WhatsApp Agora mesmo Tava respondendo Um aluno Na verdade Já tenho 3 mensagens Aqui pra responder E E também Conta Com a tua força De vontade Pensando no teu sonho E é isso Na verdade Eu faço mais isso Do que outra coisa Que é incentivar O aluno A ir atrás A buscar A repetir A fazer o exercício Que vai te dar resultado Tu vai gastar um ano Fazendo o curso De guitarronline.net E esse um ano Tu vai estudar Aquilo que vai te dar Base Pode não ser Com velocidade Por exemplo Eu não tô tocando Do Isher Here ainda Com velocidade Mas são 2 dias só Mas Se eu repetir Esse processo Amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã E acrescentando As coisinhas Que eu tenho no curso Porque eu tô seguindo Exatamente o meu curso Pra poder Ganhar resultado Com a outra mão Então vai chegar O final do ano Lá em dezembro Agora de 2018 Eu vou Tocar Não estarei ainda No nível De um David Gilmour Ou de um Slash Ou seja lá quem for Mas eu estarei Tocando Esse é o meu desafio Pessoal Pra esse ano E principalmente Eu cria esse desafio Pra te mostrar Que com o meu curso Com o meu método Com a minha forma De estudar Com o acompanhamento Porque hoje Eu sou o meu professor E eu sou o meu aluno Tá entendendo? Eu me dou suporte O dia inteiro Então eu sou privilegiado Mas com isso Daí A gente ganha resultado Eu tô mostrando pra vocês Consigo já fazer a corte Até tentei fazer O solo Do E-Sharry Aqui Opa Tá vendo? Com dois dias de treino Com aquilo que eu faço No curso Com aquilo que eu coloquei Dentro do curso Eu já tô conseguindo Ter resultado Beleza? Olha só Aquilo que eu estudei Pra mão Ao contrário Conhecimento de nota Vendo notas Ao longo do braço Isso tudo já tá me ajudando Por isso que eu falo Tem que conhecer nota Tem que repetir Tem que saber O movimento correto E repetir Bom, é isso aí Desculpe os erros Eu estou tocando Como iniciante Estou estudando Como vocês Que eu sei Essa habilidade O que eu tive Já uma hora de ontem Uma hora de hoje Vocês estão vendo aí Dois dias E resultado acontecendo Então é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo